Presidentes de 11 partidos se declararam contra o voto impresso Talvez você já saiba dessa notícia O que você provavelmente não sabe é quem articulou esta reunião Ele mesmo, o Alistair Crowley do STF, também conhecido como ministro Alexandre de Moraes Segundo o site Renova Mídia, a união de 11 partidos contra o voto impresso Foi sacramentada em reunião dos presidentes das siglas no dia 26, no último sábado Na segunda-feira, dia 21, durante um jantar O ministro Alexandre de Moraes disse a lideranças políticas Que seria melhor que a questão não chegasse ao STF O ministro disse que a decisão do Supremo sobre o voto impresso Geraria mais desgaste entre a corte e o presidente Jair Bolsonaro Isso significa que o STF é totalmente contra o voto impresso E com o apelo de Alexandre de Moraes Os presidentes das siglas se dividiram para buscar seus pares E chegaram a um manifesto publicado dias atrás No último sábado, o ministro disse que a implementação do voto impresso Não contribui para a democracia Existem muitas fake news que são divulgadas acerca do voto impresso Como esta do jornal O Dia, aqui do Rio de Janeiro Vamos explicar como funciona o voto impresso Você vai na urna eletrônica no dia da eleição Normalmente, digita o número do seu candidato E aperta o confirma Quando você terminar de votar A impressora ao lado vai imprimir em quem você votou Só que você não terá acesso a esse papel Esse papel irá automaticamente para uma urna lacrada Ninguém terá acesso Apenas o TRE para a contagem de votos Ou seja, as fake news que a própria imprensa diz Que você vai ter que levar o papelzinho para casa Que você vai ter que dar contas para a milícia Ou o tráfico em quem você votou Isso é mentira O eleitor não terá acesso a este papel O voto impresso é para a contagem de votos Para que tanto os votos da urna eletrônica Aqueles que ficam armazenados no disquete Como os impressos Que ambos estejam batendo Ou seja, para que não haja fraude eleitoral Para que o risco de fraude seja diminuído a quase zero O problema é que o STF quer se meter naquilo que não lhe convém Naquilo que não lhe é de direito E está induzindo partidos Inclusive que apoiaram o presidente como republicanos Induzindo a erro Voto impresso é auditável É a única maneira De nós termos eleições mais transparentes daqui para frente Só que Se vocês perceberem direitinho O STF E algumas pessoas Não querem que isso aconteça Por que será? Tirem as suas próprias conclusões E aí Muito bem Muito bom